Fala galera, tranquilo? É um videozinho bem rápido, ó Eu tô com esse probleminha aqui Ó, eu tento abrir aqui o Valorant, né? O PC é novo, a gente já sabe disso Aqui tá pedindo porque eu botei em modo de compatibilidade Achando que ia resolver, mas não vai Então já descobri como resolver, vou tá ensinando vocês, beleza? Vou mostrar primeiramente aqui o erro Tô no Windows 11, tá? Infelizmente isso aqui eu acho que é no Windows 11 mesmo Mas se não for só no Windows 11 também vamos tá resolvendo, ok? Então aqui, ó, esse é o erro Abriu aqui o Valorant Ele vai causar um erro aqui, tá? Vai começar a abrir aqui já Deixa eu modificar aqui o meu Vamos lá, vou clicar em jogar Tá abrindo Vai deixando o like, vai se inscrevendo, tá? Pra esse vídeo chegar em mais pessoas Infelizmente eu tenho que gravar aqui com o celular mesmo, tá? Por isso que tá balançando Não é porque eu quero, né? É porque realmente não tem como gravar aqui a tela Mas vai acontecer isso aqui, galera, ó Provavelmente pra vocês vai tá acontecendo isso também, né? Ele abre aqui na tela inicial, pá Às vezes, de vez em quando ele abre diretamente aqui todo jogo Mas depois ele acusa o erro, tá? Então eu vou mostrar o erro pra vocês Ó, esse aqui é o erro Vai deixando o like, vai se inscrevendo Pra gente só resta o fechar ou apertar em ok Ele vai fechar o Valorant De duas formas, tá? Cancelar também não resolve Então vamos clicar em ok A coisa que eu vi, galera É que ele pede aqui Pra habilitar o modo de segurança e tudo mais Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos desligar aqui, ó Vem aqui embaixo Vamos vir aqui pra reiniciar o PC Pode reiniciar sem medo, tá? Pode fazer o que eu tô falando aqui Que eu sei que eu tô fazendo Quando ele desligar totalmente Você aperta delete, tá? A minha placa-mãe aqui é uma A520 da Gigabyte, ok? Então pra gente fazer Esse procedimento vai ser Dessa forma aqui Então vamos apertar delete Ele vai abrir a BIOS Tô apertando aqui já Provavelmente vocês não acharam a solução, né? Provavelmente demoraram pra achar Se acharam Então ele vai começar a abrir a BIOS Pronto, tá abrindo já Aqui na BIOS, galera É bem dificultoso Principalmente nessa placa, né? De a gente achar as configurações Vou descobrir aqui como achar E vou estar repassando pra vocês, tá? Deixa o like e se inscreve A gente vai vir aqui, boot Vamos vir aqui, ó Nessa parte aqui, ó Suporte CSM Aí tu vai me dizer O que tem a ver isso, Anderson? Tem a ver, galera Vamos desabilitar ele E logo que a gente desabilitar Vai aparecer automaticamente aqui, ó Inicialização segura Que é o que o próprio Valor a gente tá pedindo, né? Então a gente vai clicar aqui Vamos estar habilitando No meu caso aqui ele foi habilitado Mas a gente tem que clicar aqui Desabilitar E habilitar novamente, tá? Por quê? Porque ele tem que dar esse aviso aqui, ó Aí ele vai avisar, ó Que não foi aplicado ainda A gente tem que apertar F10 E tá habilitando, ok? Então vamos apertar em OK Aí a gente aperta F10 Pra salvar Vamos clicar em Sim Ele vai sair aqui E a gente tem que voltar aqui Fica apertando o Dell Pra que ele volte na BIOS, tá? Por que a gente vai voltar na BIOS, galera? Pra gente verificar se foi aplicada Mesmo a configuração, tá? Porque senão dessa forma A gente não vai conseguir habilitar A configuração necessária aqui Pra BIOS, ok? Então vamos ficar apertando aqui Delete Pra ele entrar na BIOS Pode ficar tranquilo Que vai dar bom, tá? A gente já tá reiniciando aqui Tá entrando na BIOS Entrou Vamos vir em Boot novamente É bem difícil de achar essa opção, tá? Uma opçãozinha bem desgraçada Clicamos aqui, ó Vamos ver se tá habilitado No meu caso aqui já habilitou, ok? Dessa forma vai resolver teu erro, tá? Feito isso, galera O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Vai clicar aqui pra salvar Vamos clicar pra salvar A alteração e reiniciar Vamos ver se ele vai reiniciar Clica em sim Vamos verificar aqui Se não vai ficar reiniciando, né? Eu vi que Teve algum pessoal aí Que fez um procedimento aqui Vindo um gringo E ficou reiniciando, né? Eu li os comentários Mas se não reiniciar aqui pra mim Eu vou dar mesmo assim Feedback pra vocês De como vocês vão fazer, tá? Aqui tá Entrando na BIOS Entrou normalmente pra mim Porque não tava No modo customizado, tá? Mas eu vou voltar ali E vou mostrar pra vocês O que vocês tem que fazer, ok? Então provavelmente Quem tem essa mesma placa Que a minha aqui Vai tá aprendendo, ok? Mas se você não tem, né? Provavelmente o procedimento É o mesmo, ok? Pra mim aqui Foi de boa Ele entrou normal, né? No modo de segurança Tá carregando aqui ainda Mas eu vou Vou reiniciar o PC aqui Vou mostrar pra vocês Caso fique reiniciando Não é um problema em si, tá? Deixa eu reiniciar aqui Aí, galera Provavelmente vai tá reiniciando ali Desligando e ligando Toda hora O que vai acontecer? Eu só vou entrar na BIOS aqui Só pra te explicar melhor, tá? Ah, digamos que ficou reiniciando ali Deixa eu entrar na BIOS Pronto Entrou na BIOS aqui, galera O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em boot Vamos vir aqui Nesse modo de segurança, né? Inicialização de segurança Se o de vocês Nesse mode security boot Tiver aqui, ó Na opção custom Que é essa aqui, ó Provavelmente Quando você Fizer aquela configuração Do ajuste aqui Habilitar o modo de segurança Ela vai ficar reiniciando A sua placa mãe, tá? Não precisa ficar nervoso, tá? Calma aí Que a gente vai resolver isso aí já O que que vai fazer, galera? Provavelmente Não vai tá Nessa opção Então vai tá aqui custom, né? Provavelmente vai tá assim O que que você vai fazer? Você vai vir aqui Na sua placa mãe Vai desligar o PC Vai tirar ele da tomada Meu, tá ligado? Lógico que eu não vou fazer Mas você vai desligar o PC Vai tirar ele da tomada Você vem aqui Na sua placa mãe Vai desligar o seu PC da tomada, né? E vai tirar a pilha dali, tá? Tira a pilha dali Deixa uns minutinhos Pra que ele descarregue a pilha Logo você vai colocar A pilha ali novamente Não precisa ser muito tempo, tá? Só tirar um pouquinho aqui Deixa fora Tem que tá fora da tomada do PC, tá? Tira o PC da tomada Fazer isso Logo você vai colocar a pilha ali Vai colocar as peças no lugar, né? Provavelmente a placa de vídeo Você vai ter que tirar E vai reiniciar o PC Logo você reiniciar Você entra na BIOS novamente Aí quando você entrar aqui na BIOS novamente Ele vai te dar um aviso aqui Informando que a BIOS foi resetada e tal Voltou padrão Você vai vir aqui em boot Essa configuração do CSM vai estar habilitada Você vai clicar aqui Dá dois cliques Você vai desabilitar ela Vai liberar aqui novamente Inicialização de segurança Você vai clicar aqui Vai vir aqui E vai habilitar Essa opção do Security Boot O modo de segurança ali Vai vir nesse modo aqui E se não tiver padrão Você vai clicar aqui Dá dois cliques Ou mais, não sei E clica aqui em padrão, ok? Clicou em padrão Clica pra salvar Bota em sim Clica em sim Pra salvar a configuração O PC vai reiniciar E vai ligar normalmente, ok? Deixa o like Se inscreve aqui no canal Que o vídeo vai estar te ajudando aí, ok? Seu valorante vai funcionar numa boa Provavelmente vai ligar aí Tranquilamente, ok? Deixa o like, galera Se inscreve aqui no canal Que eu sei que esse método vai te ajudar Aí tropa, tá abrindo já Lembrando mais uma coisa Que pra quem fez o reset da BIOS Light Trophy e tudo mais Que nem ensinei Tem que habilitar o TPM 2.0 novamente, tá? Porque a BIOS voltou ao normal, tá? Voltou ao padrão aqui Aqui já tá Informando algumas coisas Não teve tudo mais Não entendi Já tá aqui rodando de boas, tá? Basicamente é isso, galera Tá aberto o jogo aqui, ó Pode ver que tá de boas Vou tá jogando um pouquinho aqui Mas deixa o like Se inscreve aqui no canal Que vídeo foi esse? É nóis, galera Valeu, fui Forte abraço